Música Sejam bem-vindos à Cozinha do La Plancha Meu nome é André Júnior, sou o chefe do La Plancha Vamos fazer uma coisa para dar uma descontraída Que é fazer o camarão arrilho É o primeiro prato da casa É uma receita muito simples A base de azeite, vinho branco, pimenta calabresa Eu boto um pouco de azeite extra virgem Com alho, esse alho vai dar uma cozinhada Na verdade, junto com o azeite Você vê que ele faz parte iluminado Já a gente pega o dente de alho Nessa receita aqui ele leva mais ou menos Umas três cabeças de alho Viu que eu já entrei com o alho O azeite já vai começar a dar uma fervida Quando começar a ferver Está na hora de entrar com o nosso camarão Para poder abafar A gente vai acomodando eles com o rabinho para dentro E vamos deixar ele cozinhar Você vai ver que é muito simples Depois que eles começarem a cozinhar dessa forma Em questão de cinco minutos Já vai estar pronto para dar a flambada no vinho branco Acabar de cozinhar depois de adicionar o vinho branco E o prato está pronto São excelentes pratos para servir com arroz de açafrão Um arroz típico espanhol Ou também pode ser com migrado Tira gosto Com pãozinho cortado É puro O interessante é que o alho Ele perde a característica forte dele E a gente não dora ele Por isso que é importante só cozinhar E ele fica mais saboroso E não fica tão ativo Aqui eu já consegui Cortegar os camarões acomodados A gente vai estar agora com a pimenta calabresa Vai abafar um pouquinho E esperar Esse daqui é o primeiro de calabresa Que a nossa malaguetas Ela é um pouco seca Entra com a tampa Deixa em fogo médico Para o trabalho de cozinhar Nessa outra frigideira Você vê que a nossa frigideira que a gente usa É uma frigideira de ferro É uma frigideira já usada há muito tempo Isso é bem importante Na hora que você for servir a comida Que ela mantenha a temperatura E depois dela aquecer no fogão Também ela te dá uma resposta mais rápida Para cozimento e tudo O arroz açafrão também é um arroz simples A gente leva um pouquinho de alho só Champião O arroz Tempera um pouquinho com sal A gosto Champião A gente entra do mesmo jeito que o alho Ele entra laminado também O arroz Eu estou contando com você Pode fazer com arroz cru Ou arroz pré-cozido Eu estou ficando com um pouco de arroz pré-cozido Para a gente antecipar um pouco A gente entra um pouco de vinho branco Então o mesmo vinho branco O vinho branco seco A gente vai utilizar também para plantar o camarão arreio Aqui a gente entra com açafrão espanhol Para dar a coloração Como o arroz é pré-cozido A gente bota em fogo baixo Deixa ele acabar de cozinhar Já estou deixando aqui o arroz de açafrão cozinhando Acabar de cozinhar Como ele já está pré-cozido Eu vou voltar aqui no camarão Vocês podem ver O camarão já está ficando rosado Então ele ainda não Está como se fosse o pré-cozimento dele Agora a gente vai jogar o vinho branco Flambar e deixar mais de dois minutinhos Que o camarão já fica pronto O mesmo vinho branco que eu usei lá no arroz de açafrão Estou usando agora O camarão aí Vamos acabar de abafar ele Porque o camarão em dois minutinhos vai estar cozido E vocês vão ver com o arroz como ele já é pré-cozido Ele já deu o aroma do vinho Já deu a coloração e o aroma também do açafrão E bom apetite a todos E bom apetite a todos